Um novo beco do Ceará está sendo construído aqui no bairro Rincão, em Novo Hamburgo, o que alimenta a esperança de milhares de moradores que sonham com o extermínio do tráfico na região. Região essa que foi invadida nesta última sexta-feira pela Brigada Militar, que demoliu uma casa e interditou outras duas. Segundo a Brigada Militar, as residências seriam abrigo de traficantes e alvo de disputa entre dois principais grupos criminosos do Estado, os Manos e os Bala na Cara. Segundo o Tenente-Coronel Carlos Armindo Marques, a polícia ficará no local até analisar a situação legal das construções que foram desabitadas e tidas como reduto do tráfico.